Eu faço parte de um grupo de pessoas que conviveram com um pintor paciense, espírita, chamado Wagner de Castro, desde a minha terra infância. Eu já tenho alguma idade bem significativa, mas o Wagner tem 93 anos de idade. Ele mora em Passos até hoje, continua trabalhando em Passos e trabalhando como professor. Ele é professor de arte na Prefeitura de Passos. E durante todo esse período da minha vida, eu vi o Wagner pintando, 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 sempre procurando passar para as telas dele as visões que ele tinha do mundo espírita que ele entendia. E ele fez uma obra que eu trouxe alguma coisa para vocês verem aqui. Passados, aí agora há pouco tempo, nós descobrimos que o Wagner havia escrito um livro. Manuscrito ele escreveu. O livro está aqui comigo, não é mais um manuscrito. Isso aqui já é uma pré-impressão definitiva dele. Mas o Wagner escreveu o manuscrito e colou fotografia de cada um dos quadros que ele pintou. A pintura dele, na visão dele, no desejo dele, é que ela seja uma pintura didática para as coisas do espiritismo. Explicar através dos quadros dele, aquilo que ele vê de fenômenos espíritas, de filosofia espírita. Então nós formamos um grupo e resolvemos transformar essa obra do Wagner num livro. Porque a obra dele foi toda destinada, toda não. O que ele tinha, ele jamais vendeu um quadro. Fez questão absoluta de nunca fazer isso. Tem quadros que ele doou para várias pessoas, coisas particulares. Aqui em Ribeirão Preto existem algumas pessoas que tem quadro dele. Tem quadros dele no Museu do Café. E tem quadro dele em vários museus aqui do Brasil. Mas o restante da obra dele, num determinado momento da vida, ele doou toda para a Prefeitura de Passos. É um total de aproximadamente 60 quadros que foram, hoje, estão ocupando um espaço chamado de Espaço Wagner de Castro, na Casa da Cultura em Passos. E nós fizemos esse esforço de transformar, de passar para um livro a obra dele, porque nós achamos que ela não pode ficar confinada a um espaço fechado. É uma visão do Espiritismo e uma expressão artística de uma forma que não existe similar no mundo. Não tem nada parecido com isso. A pintura dele não é uma pintura que se chama de mediúnica, ou seja, a mão dele é ocupada por um médium. Não. Ele tem as visões dele e tal, e ele passa aquilo para o... Ele fala que, com muita dificuldade, ele consegue passar aquilo para as telas. A pintura dele não é uma pintura que se chama de passos. A pintura dele não é uma pintura que se chama de passos. A pintura dele não é uma pintura que se chama de passos. A pintura dele não é uma pintura que se chama de passos. passos. A pintura dele não é uma pintura que se chama de passos. A pintura dele não é uma pintura que se chama de passos. Era um prédio, um prédio no céu sempre encoberto. No meu tempo era da lua todos os dias para o ar. E para as passas, aí com esse céu claro, nessa cidade linda, azuis, o mundo mudou. A paleta, as folhas, se tornaram claras e luminosas. Não eram escuras e cinzentas, se tornaram chegadas sobre nós. A paleta é um prédio no céu, que é a luz veniu e a luz. Uma espelda e uma espelda, que é um grandeza. A espelda e a luz. O meuzwischen do ar, Amém. 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 Amém.